Olá, queridos alunos! Estamos na Semana Ninjas do Enem. Segunda-feira você teve aula com o meu amigo, o professor Walter Sola, de História. Terça-feira você teve aula com a minha amiga, a professora Renata Esteves, de Sociologia. Quarta-feira você teve aula com o meu amigo, o professor Tiago Abrantes, de Geografia. E hoje você terá aula de Filosofia comigo, o professor Daniel Gomes. Nessa aula nós faremos um resuminho, uma síntese, portanto uma simplificação. É claro, pensando nos assuntos que mais caem no Enem, que mais caem nos vestibulares, na área de ética barra moral, na área de metafísica barra epistemologia. É claro que epistemologia é uma construção mais do século XX. Sempre que a gente fala em epistemologia para os antigos, para os medievais, para os modernos, nós estamos projetando neles os ancestrais, os prólogos, do que depois será a epistemologia propriamente dita no século XX. Então nós faremos um resuminho, uma síntese desses dois assuntos, que é o que mais cai no vestibular de Filosofia, é o que mais cai no Enem na área de Filosofia. Lembrando a vocês que nós temos um simulado, o link está aqui embaixo, e quem não se inscreveu, se inscreve. Vamos lá! Se liga! O professor Danilo Marcondes, em sua iniciação à História da Filosofia, faz uma definição bastante simples de ética e a difere da moral. Vamos ler. Danilo Marcondes diz assim, A moral diz respeito aos costumes, valores e normas de conduta específicos de uma sociedade ou cultura. Moral significa costumes. Enquanto que a ética considera a ação humana do seu ponto de vista valorativo e normativo, em um sentido mais genérico e mais abstrato. De acordo com essa definição, que é inclusive uma definição que aparece bastante no vestibular, moral seria os valores e costumes, e a ética seria uma reflexão, ética também chamada de filosofia moral, sobre esses valores e costumes. Eu sempre digo para os meus alunos não ficarem muito presos a essa definição, porque, na verdade, por exemplo, para gregos e romanos, as palavras são sinônimos. Na verdade, uma palavra é grega e a outra palavra é latina. Então, para gregos e romanos, ética e moral é a mesma coisa. Para gregos e romanos, perguntar a diferença entre ética e moral seria como perguntar a diferença entre cachorro e dog, porque as palavras, uma é grega, outra é latina. Então, eu sempre digo para os meus alunos, não fica muito preso nessas definições. Tenta entender, em cada autor, o uso que ele faz do conceito de ética, o uso que ele faz do conceito de moral ou filosofia moral, que é muito melhor. 50 anos antes de Cristo, Andronico de Rotes organiza a obra de Aristóteles e, ao fazê-lo, ele usa a palavra metafísica, que, se fossemos traduzir, lembra que física é natureza, significaria o que está além da natureza. Assim como pegamos o Danilo Marcondes, vamos também pegar um texto bem simples, bem conhecido de história da filosofia, que é o texto do Will Duran. Olha como o Will Duran resume, sintetiza, explica o que é a metafísica. Diz Will Duran, a metafísica se caracteriza pela busca da realidade máxima de todas as coisas, o que está além das aparências. Então, a natureza real e final da matéria, para ele isso seria a ontologia, que busca a essência do ser, da mente, a psicologia filosófica, e da inter-relação de mente e matéria nos processos de percepção e conhecimento, que seria epistemologia, a teoria do conhecimento, como conhecemos. Então, por essa definição que vocês estão vendo, a metafísica implica uma tentativa de ultrapassar a natureza das coisas para além do que aparece numa primeira impressão. É claro que, tanto no caso de ética como metafísica, as definições são mais profundas e problemáticas, mas eu acho que essas duas definições bastante simples dão conta do que você precisa para o Enem. Então, vamos agora fazer um resuminho de como cada teórico que cai no vestibular vê essas questões. Então, no vestibular, quando você começa as suas discussões sobre ontologia, sobre a essência do ser, vocês falam sobre os pré-socráticos, buscando qual é a essência, a realidade, a natureza de todas as coisas. Vocês falam sobre Tales de Mileto, falando que a essência da realidade é água. Por mais que eu veja aqui um ser humano, uma câmera, na verdade, o que há por aí são águas, em vários aspectos e várias dualidades, a grande discussão sobre a essência do ser, sobre a ontologia, se dá entre Heráclito e Parmênides. Heráclito diz, por mais que eu veja coisas estáveis, por mais que aqui pareça que está a minha pele estável, na verdade está tudo em movimento, em transformação. A gente até costuma lembrar sobre como hoje a física fala sobre os átomos estarem sempre em movimento, em interação, apesar de não aparecer aos meus olhos. Então a essência, a ontologia, o ser, onto significa ente, ser. O ser das coisas é movimento, dirá Heráclito. Mas Parmênides, em contrapartida, dirá que por mais que eu veja o movimento e por mais que as coisas pareçam estar se movimentando, a minha mente pensa que o movimento, a minha mente entende que o movimento é, na verdade, uma ilusão dos sentidos. E, na verdade, este movimento não há, no sentido de que o ser, aquilo que é a essência do ser, é estável, único e imutável. Este movimento trata-se apenas de uma ilusão dos sentidos. O ser nunca poderá se transformar. O ser é estável, o ser é único, o ser é imutável. Então, essa crença na transformação seria você acreditar que a ilusão é a realidade e a ilusão é a transformação. Então, temos o primeiro debate em ontologia. O debate entre Parmênides, falando da imutabilidade, na essência das coisas, e Heráclito falando que a essência é exatamente a mutabilidade. Tudo flui, pantarrê, dirá Heráclito. Não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, dirá Heráclito. Dialogando com esses dois conceitos, Platão dirá que o mundo sensível, isto é, o mundo das sensações, o mundo das aparências, o mundo dos sentidos, é ilusório, passa, mas, na verdade, a essência das coisas é imutável. E você fala, professor, então o Platão fala a mesma coisa que o Parmênides? Não, porque o Platão acredita que, por meio da dialética, da filosofia, do exercício filosófico, nós podemos sair desta mutabilidade das coisas e acessar a realidade última e verdadeira, que é sempre imutável. Então, o mundo sensível para Platão, dos sentidos, das sensações, é a ilusão, é a mentira, é a transitoriedade. Ao passo que, pelo intelecto, você acessa este mundo unitário. Então, este mundo é um mundo inteligível, ou seja, acessível pelo intelecto. Isso não está em Parmênides. O que restou de Parmênides para nós são fragmentos e leituras do próprio Platão e de outros filósofos sobre o Parmênides. Platão deixará a coisa mais clara ao falar no mundo inteligível, acessível pelo intelecto. E quando eu acesso este mundo inteligível, eu descubro o bem, eu descubro a verdade, eu descubro que é metaforizada por Platão pelo sol, o bem, o ideal, que ilumina todas as coisas. Então, há em Platão uma coincidência entre verdade, beleza e moral, no sentido de que o bom é belo, o bom é verdadeiro. Quando eu conheço a ideia perfeita de justiça, a partir desta ideia, eu vou saber o que é o justo no mundo sensível. Então, existem várias constituições, várias leis, mas existe uma única ideia de justiça perfeita, única e imutável, acessível pelo intelecto. É por isso que na República de Platão, os filósofos devem governar, já que eles conhecem essas ideias e, a partir delas, eles governam este mundo mutável das pessoas. Aristóteles, por sua vez, nega o dualismo platônico. Enquanto eu falo, está aparecendo aí pra você uma cena do quadro de Rafael Sanzio, na qual você tem um pedaço do quadro, na qual você tem o Platão apontando pra cima, e o Aristóteles apontando pra baixo. Esse quadro já caiu no Enem, e no Enem era pra você explicar, você está aí vendo o quadro, no Enem era pra você explicar por quê. Então, assim como pra Platão a verdade reside nesse mundo inteligível, por isso que Platão está aí na pintura com o dedo pra cima, pra Aristóteles não há, na verdade, esse dualismo, não há esta realidade dual. Na verdade, nós, seres humanos, não estamos presos nessa dualidade entre sensível e inteligível. Quando Aristóteles dividir o mundo entre forma e matéria, Aristóteles terá uma concepção monista do real, ou seja, a realidade é uma só. Somos nós que dividimos as coisas entre forma e matéria. Como assim, professor, forma e matéria? Por exemplo, uma cadeira tem uma matéria específica, que é a madeira. E esta cadeira tem uma forma específica, que é a forma de cadeira, que torna essa cadeira passível de ser sentada. Forma e matéria, entretanto, não são coisas que estão uma no mundo inteligível e outra no mundo sensível. Elas estão juntas. E por estarem juntas, é o nosso intelecto que separa. Então, é o nosso intelecto que separa a forma da cadeira e a matéria da cadeira. Mas, na realidade, elas são uma coisa só. É por isso que Aristóteles está com a mão pra baixo, porque Aristóteles tem uma concepção monista do real. Aristóteles, assim, nega a ideia inatista de Platão, a ideia de que existam ideias anteriores às sensações. E Aristóteles diz a sua famosa frase, não há nada no meu intelecto que não estivesse antes dos meus sentidos, nas minhas sensações. Até chegarmos à verdade final das coisas, nós começamos pelos sentidos. Então, enquanto para Platão os sentidos são engano, para Aristóteles os sentidos são o começo do conhecimento. E assim, muitos vão colocar Aristóteles como ancestral da nossa ciência, embora, cuidado, o que Aristóteles produza esteja bem diferente da nossa ciência. Bom, e no campo ético, o Aristóteles diz, ao contrário de Platão, que não basta conhecer o bem pra você ser bom. Pra Platão fica parecendo que quem conhece a ideia de bem se torna uma pessoa boa. Aristóteles diz que não basta conhecer a ideia de bem. É preciso praticar o bem e tornar o bem um hábito. Só tornando a virtude um hábito, você se torna uma pessoa virtuosa. O homem é um ser social, é um ser político. Já caiu isso no Enem também. E este homem, ao agir socialmente, ao agir politicamente, encontra um pouco do sentido, do princípio da sua existência com os outros seres humanos. Não existe homem anterior à sociedade. Não existe um homem natural anterior à sociedade. O homem constrói os seus conceitos e ideias, já que tudo vem dos sentidos, no contato com a sociedade. E, com a sua razão, com o seu intelecto, o homem descobre que a virtude está no meio termo, na moderação. Por isso que jovens não são virtuosos, porque a juventude é a idade dos extremos, dos exageros. O jovem ou vai muito pra um lado ou vai muito pro outro. Somente a maturidade nos tornará moderados e a prática moderada das ações me tornará um homem virtuoso e, portanto, bom. E perceba que toda essa discussão entre Platão e Aristóteles, bem como outros teóricos que virão depois, tem a sua origem em Sócrates. Não sabemos se Sócrates existiu, porque, na verdade, tudo que nós sabemos de Sócrates vem de outros autores, vem dos discípulos de Sócrates, bem sobretudo do próprio Platão. A Apologia de Sócrates é um livro sobre o Platão no qual está o Sócrates que costuma cair no vestibular. Tem outros Sócrates. Quer dizer, Sócrates, segundo outros autores. Mas o Sócrates que costuma cair no vestibular é o Sócrates na visão do Platão. É aquele Sócrates que interroga as pessoas nas ruas. Que é a tal da exortação. Então Sócrates encontra alguém que está na rua achando-se o melhor juiz do mundo e Sócrates o pergunta o que é a justiça. Não o que é a lei específica, o artigo tal, embora não existissem essas coisas na época do Sócrates, mas só como exemplo. Ele pergunta o que é a justiça. Passa a questionar a pessoa. Passa a fazer uma dialética. Durante isso, uma ironia socrática, quer dizer, fingir-se de ignorante para, por meio desta dialética, dialética é este diálogo que busca chegar à verdade. Dialética não é sinônimo de diálogo. Se eu e você conversarmos sobre a novela, isso não é dialética. Dialética é quando este diálogo busca um refutar o outro, chegar à verdade, padrões lógicos. E assim Sócrates busca fazer com que a pessoa questione as suas verdades e que a pessoa tenha novas ideias. Por isso que Sócrates se dizia o parteiro das ideias, que é a maieutica. Então, exortação, parar a pessoa na rua, ironia socrática, fingir-se de ignorante, dialética, este diálogo, e depois a maieutica, parir novas ideias. Em Sócrates, fica parecendo, embora a gente não tenha certeza de nada sobre Sócrates, mas fica parecendo que a maieutica é apenas você parir novas ideias pelo diálogo. Fica parecendo que em Platão, a maieutica é, na verdade, você descobrir uma ideia inata, ou seja, uma ideia anterior à sua experiência, anterior aos seus sentidos. Já para Aristóteles, vimos que não há exatamente isso. Então, Platão, Aristóteles e Sócrates são esse período clássico da filosofia grega. Depois, nós temos o chamado período helenístico. O período helenístico, na história, começa com a expansão de Alexandre o Grande. Para a filosofia, quando a gente fala em período helenístico, a gente fala de um período, desde lá da época, do final do governo de Alexandre o Grande, até o Império Romano, no qual os filósofos estão mais preocupados com o bem viver. Chamamos, e eu acho esse termo melhor, de período ético da filosofia. Então, os estoicos, dizendo que o bem viver é você ser independente das coisas exteriores, é você ser autônomo, é você entender que o seu sofrimento não vem das coisas, mas do pensamento que você tem sobre as coisas, e alterando o seu pensamento, você altera a sua própria existência. São os estoicos. Sêneca é um famoso estoico. Os epicuristas, que vêm do próprio Epicuro, dizendo que a verdade é, na verdade, a busca por prazer. Mas cuidado, quando os epicuristas falam em busca por prazer, não é o prazer dos intemperantes, né? Temperança é um termo que caiu ano passado no Enem. Quer dizer, temperança é você se controlar. Então, quando o Epicuro diz que a busca da felicidade, o hedonismo é o prazer, não é o prazer sem controles desmedido. Não é o prazer dos intemperantes, mas é o prazer a longo prazo. E pra ter prazer a longo prazo, você tem que, às vezes, se controlar. Se eu quiser muito prazer hoje, isso pode me dar complicações, nos próximos dias ou daqui 30 anos. Então, os prazeres moderados são caminho pra felicidade. Epicuro é um materialista, porque pra ele, todas as coisas têm origem na matéria. Todo prazer e dor são, na verdade, coisas no fundo materiais. Arranjos de átomos. O atomismo é uma coisa que vem lá do demócrito, um pré-socrático. Então, estoicos. Autarquia, independência em relação às coisas exteriores. Epicuro. Sabedoria para buscar os prazeres adequados que me darão uma vida feliz. Cínicos. Os cínicos vão dizer que o caminho pra felicidade é você afastar-se das convenções sociais. E aí vem o Diógenes, que morava num barril. E os céticos, que vão dizer que o caminho pra felicidade é a epoquê. Quer dizer, é você não julgar, afastar-se dos julgamentos. No Brasil do século XXI, onde tá todo mundo sempre se xingando e se agredindo por opiniões e por qualquer coisa, talvez os céticos tenham alguma verdade a nos dizer. Aprender, às vezes, a se afastar pra você saber lidar com as coisas e viver em paz. Mas, é claro, os céticos não eram pessoas que diziam pra você ficar na sua cama sem fazer nada, só deixando o mundo rolar. Eles diziam que se houver necessidade de se posicionar, se posicione pelo eu logon, ou seja, por aquilo que é mais razoável. Mas não havendo essa necessidade, saiba suspender o julgamento pra sim viver em paz. Então esse seria o período ético da filosofia. Começamos, então, a falar da filosofia cristã. O cristianismo surge lá no Império Romano e no final do Império Romano começam a aparecer os primeiros filósofos cristãos. O que cai no vestibular é o Santo Agostinho, um filósofo do finalzinho do Império Romano, já vivendo com as invasões bárbaras. Nós chamamos os filósofos do final do Império Romano e da Alta Idade Média de Patrística. É um nome que a gente dá porque eles são os pais. Patrística vem de pater, pais. São os pais do pensamento cristão e são grandes filósofos. Depois, no século XII, na chamada Baixa Idade Média, surgem as universidades. As universidades são uma criação da Igreja Católica na Baixa Idade Média. E dentro dessas universidades, onde se estudava o Trivium e o Quadrivium, gramática, retórica, dialética, aritmética, física, geometria e música, surgem filósofos dessas universidades, cristãos também. A gente chama esses filósofos de Escolástica, pois eles estão nessas escolas medievais. Quer dizer, as universidades vêm de escolas que estavam anexas a mosteiros e igrejas medievais. É daí que surgem as universidades. Então, os filósofos dessas universidades são os chamados filósofos Escolásticos. Quando falamos de Santo Agostinho, falamos de uma leitura platônica, embora Santo Agostinho não se resuma a isso, mas estamos pensando no vestibular, de uma leitura platônica que Santo Agostinho faz da Bíblia, da fé cristã, quando Santo Agostinho diz que no interior do homem habita a verdade, quando Santo Agostinho diz que nada é mais íntimo ao homem, o que Deus é mais íntimo ao homem do que o homem é íntimo a si mesmo. Quer dizer, nada é mais íntimo ao homem do que Deus. Deus é mais íntimo ao homem do que o homem em si próprio. Quando Santo Agostinho fala que os padrões que existem na natureza derivam essas ideias perfeitas de Deus, de onde emanam as coisas imperfeitas. Quando Santo Agostinho fala numa luz natural, que é a teoria da iluminação, que é a fé, que tem a ver com Deus e que ilumina a nossa compreensão do real. Trata-se de uma visão cristã, mas muito fundamentada no inatismo platônico, na teoria das ideias platônicas, ao passo que São Tomás de Aquino vai recuperar Aristóteles. São Tomás de Aquino não lia grego. O São Tomás de Aquino faz uma leitura do Aristóteles em latim. Isso vai ser muito lembrado pelos renascentistas quando eles criticarem o São Tomás de Aquino. Os renascentistas vão querer ler Aristóteles em grego. Então, o São Tomás de Aquino acessa uma interpretação latina, uma tradução latina da obra do Aristóteles. E essa tradução, por sua vez, havia sido feita pelos filósofos árabes. Então, a escolástica, por mais estranho que pareça a você, esta filosofia produzida nas universidades católicas na Baixa Idade Média é muito influenciada pela filosofia árabe, sobretudo um árabe chamado Averrois, conhecido como O Comentador, que faz comentários sobre Aristóteles. Então, São Tomás de Aquino recupera as teorias aristotéricas. E São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, logo no começo, tenta provar a existência de Deus. São Tomás de Aquino diz não dá pra eu falar sobre a essência de Deus. Não dá pra eu provar algo sobre a essência de Deus. Isso seria pretensão, seria pecado. Mas dá pra eu, São Tomás de Aquino, a partir das coisas sensíveis, físicas, tentar provar a necessidade de um Deus. E ao fazer isso, ele tem cinco argumentos que provam a existência de Deus. ele usa teorias aristotélicas. Então, Aristóteles, por exemplo, tinha uma teoria do primeiro motor, de que se existe um movimento no mundo, é preciso que exista um primeiro motor que dá movimento a tudo sem que ele mesmo seja movimentado por força alguma. Uma primeira força que move tudo, que é a origem de tudo, mas esta força, por sua vez, não é movida por outra força. Ora, o São Tomás de Aquino usa essa teoria aristotélica pra dizer que é necessário que exista um Deus primeiro. a causa da causa da causa da causa da causa seria esse Deus. Então, São Tomás de Aquino, embora, de novo, a obra dele não se reduz a isso, estamos aqui te preparando para o vestibular. Isso caiu ano passado, isso que estou te falando agora. São Tomás de Aquino usa elementos aristotélicos pra esclarecer o cristianismo, embora ele nunca deixe de acreditar na superioridade da fé sobre a razão. Mas, de alguma maneira, São Tomás de Aquino está aí conciliando uma razão filosófica a uma fé, dizendo que estes elementos racionais, sem a fé, podem provar também verdades da fé. Ao passo que Santo Agostinho falava numa fé que ilumina as nossas verdades. Cuidado! Não é que Santo Agostinho seja alguém que diminui o intelecto, de maneira alguma. Santo Agostinho é um grande filósofo, escreve, né, pra conhecer o ceticismo, foi professor. Santo Agostinho vem da Argélia, norte da África, que era parte do Império Romano, foi professor lá. Claro, não é que ele desvaloriza o intelecto, é que há uma nova abordagem com São Tomás de Aquino com a Escolástica. Bom, Santo Agostinho, lá no finalzinho do Império Romano, também falava que há em nós, dentro de nós, um amor de Deus, e que nós usamos esse amor de maneira errada. Como assim? A gente busca nas coisas finitas o infinito, né? A gente busca uma satisfação infinita em coisas que acabam, e por isso que nós caímos na infelicidade, é por isso que nós caímos na tristeza. Nós temos um vazio infinito dentro de nós, que só poderá ser preenchido com uma coisa igualmente infinita, e é por isso que temos que nos integrar a Deus. Deus é, diz Santo Agostinho, o objeto obscuro de nossos desejos. Deus é o que está por trás de todos os nossos desejos, a nossa vontade, e é a única coisa que preencherá esse nosso vazio. Então, no campo ético, há uma necessidade da fé para nos tornarmos boas pessoas. O bem e o bom estão juntos, ao passo que São Tomás de Aquino irá enfatizar mais a questão das boas ações, e veja que quando Lutero, Lutero era um monge da ordem de Santo Agostinho, quando Lutero, em 1517, defender o solifideísmo, isto é, só a fé salva, ele vai usar Santo Agostinho para fundamentar a sua ideia. Se ele usou bem ou mal, é uma outra discussão, deixe os religiosos discutirem isso hoje. Mas, Lutero usa Santo Agostinho para fundamentar a ideia de que só a fé salva, ao passo que quando a Igreja Católica reage aos protestantes, ela usa o São Tomás de Aquino. Então, quando a Igreja Católica faz o chamado Conselho de Trento, da Reforma Católica ou Contra-Reforma, como se falava antigamente, a Igreja Católica coloca, o Papa, Paulo III, coloca a obra de São Tomás de Aquino ao seu lado. Então, o debate Santo Agostinho e São Tomás de Aquino vai ser utilizado, vai ser apropriado depois, no debate entre católicos e protestantes na Idade Moderna. E, nesse sentido, já entrando no Renascimento, grosso modo, séculos 14, 15 e 16, a figura de Maquiavel que sempre cai no vestibular é um rompimento fundamental. Veja, é errado dizer que Maquiavel separa moral e política. Por que é errado? Porque fica parecendo que, para o Maquiavel, a política é imoral e, portanto, na política vale qualquer coisa. O que Maquiavel faz, na verdade, é dizer que existe uma ética cristã que tem como objetivo salvar a alma e existe uma ética política que tem como objetivo salvar a cidade. Se você quer salvar a sua alma, seja bom sempre. Se você quer salvar a cidade, às vezes é necessário ser mal, mas é necessário ser mal, matar, mentir, para conseguir um objetivo maior que é, como ele diz no príncipe, mantener elostato. Então, se há um objetivo maior, não é imoral a política, é que ela tem uma moralidade, uma ética, Maquiavel nos distingue as duas coisas, distinta. A moralidade política é uma moralidade que exige que, para garantir o bem comum, às vezes você mate, às vezes você minta. nas minhas aulas, eu sou professor da UNB, eu dei aula de Maquiavel para os meus alunos recentemente, lá eu falei para eles, gente, o Maquiavel não surge do nada. Várias pessoas, inclusive medievais, falam coisas semelhantes. Então, eu falei para eles de um cara chamado Bartolo, de Saxoferrato, que fala já sobre questões, por exemplo, como ser temido ou ser amado. Mas isso no vestibular não cai. No vestibular, pensemos em Maquiavel como um rompimento fundamental, quando ele diz que, às vezes, para garantir o bem, é necessário ser mal. A ética política é distinta da ética cristã e a gente tem que escolher. No seu livro História de Florença, o Maquiavel conta um caso que os habitantes de Florença se aliaram à Turquia, aos islâmicos, contra o Papa. E isso para a Florença sobreviver. E aí o Maquiavel escreve assim na História de Florença, os florentinos preferiram salvar a cidade em vez de salvar a sua alma. Aí as duas éticas distintas. Outro nome fundamental nesse contexto é o Spinoza, um holandês de família vinda de Portugal, que foi, assim, alguém bem marginal durante a sua vida e que depois se torna o antecessor de todo um radicalismo filosófico. O Spinoza tem o seu método geométrico de analisar a realidade, a ética. E quando falamos de Spinoza no vestibular, nós pensamos no seguinte, enquanto para os cristãos Deus cria o universo, portanto, uma coisa é o Criador e outra coisa é a criatura. Isso é a visão cristã tradicional. Há o Criador e o Criador cria suas criaturas. Portanto, Criador e Criatura não são a mesma substância, não são a mesma coisa, há um degrau, há uma distância entre eles. Por isso que temos que venerar, etc. Bom, para Spinoza, na verdade, Criador e Criatura são uma coisa só. Quer dizer, ele diz, Deus, Siv, Natura, isto é, Deus é a natureza. Quer dizer, há uma identidade entre Deus e a própria natureza, entre as nossas potências. E é aí que nós falamos num panteísmo. Ora, falar que não existe duas substâncias no universo, não existe Deus e a natureza, mas existe uma substância só em todas as coisas, vai ser usado no século XVIII para defender posições radicais. Se não existe uma substância divina que te dá autoridade, por que então que eu tenho que obedecer ao rei, ao papa? Porque se há duas substâncias, Deus dá poder aos reis, Deus dá poder aos padres, existe uma substância divina permeando as igrejas e, portanto, eu devo obedecê-las. Mas se o padre, se o rei, é um homem da mesma substância que eu, se somos iguais, portanto, eu não devo obedecê-lo. Então, o espinozismo da origem influencia posições radicais lá no século XVIII e XIX. E aí, o vestibular, quando fala dos filósofos modernos, da idade moderna, ele costuma abrigá-los em dois grupos, os racionalistas e os empiristas. Entre os racionalistas estaria Descartes, estaria Pascal, Blaise Pascal, estaria o próprio Spinoza que citamos agora e entre os empiristas estaria Locke, estaria David Hume, estaria uma série de filósofos. Então, a princípio, os racionalistas acreditariam na existência de ideias inatas, ou seja, de ideias anteriores ao conhecimento e acreditariam que essas ideias são fundamentais para chegarmos à verdade. Não é que os racionalistas desprezam os sentidos e as sensações. É que os racionalistas acreditam em ideias anteriores às quais fundamentam a nossa verdade. Então, o Descartes, por exemplo, lembra, o Descartes duvida de tudo. Mas cuidado, vocês erram muito isso no vestibular. Descartes não duvida de tudo para ficar duvidando. O Descartes duvida de tudo para achar uma verdade inabalável. Isso é uma palavra dele no discurso do método. Não é duvidar para ficar duvidando. É duvidar para chegar numa verdade inabalável. E aí o Descartes duvida inclusive dos sentidos, inclusive das sensações. E aí o Descartes chega numa verdade inabalável que é o cogito ergo sum, penso logo sou, traduzido de uma maneira mais ou menos errada como penso logo existo. Então o Descartes fala no penso logo sou, cogito ergo sum, a minha existência como uma verdade inabalável porque ela não pode ser questionada. E a partir disso ele chega às outras verdades. Ele passa a defender Deus, passa a defender a ciência, passa a defender os sentidos, portanto. Então não é que ele nega os sentidos, é que a verdade básica que fundamenta as outras é anterior aos sentidos. Ao passo que os empiristas acreditam que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco. Isso é uma expressão do Locke, é uma expressão Lockeana, a ideia da tábula rasa da folha em branco, a partir da qual os sentidos escrevem. Então é dos sentidos que vêm as nossas ideias. Cuidado, o nosso pensamento também combina os sentidos, faz combinações, tem ideias primárias, ideias secundárias, como vai dizer o David Hume. É no contexto do empirismo que vem a revolução científica. Então Francis Bacon vai sistematizar o método indutivo, eu ver as situações particulares e criar regras gerais, que é o que nós fizemos na ciência. Você, se fizer faculdade de medicina, vai fazer experimentos e a partir desses experimentos você vai buscar verdades ou rejeitar verdades. As verdades da ciência que são sempre provisórias, estão sempre sendo contestadas, mas são amparadas em fatos, em pesquisas. Ciência não é falar a sua opinião, a sua opinião é só a sua opinião. Ciência é amparada em métodos e isso vem dos empiristas. E os empiristas foram muito importantes para a construção da nossa ideia de ciência. E aí vem um empirista radical como David Hume que começa a duvidar da própria ideia de causa e consequência, dizendo que causa e consequência são meio que categorias, pensamentos humanos feitos para ordenar o real e não propriedades do real. Nós vemos duas coisas sucedendo e falamos que uma coisa causa a outra, mas quando na verdade é só uma repetição. Então o que você chama de causa e consequência é na verdade o hábito. Você vê algo se repetindo, uma sequência se repetindo e chama isso de causa. Mas não há nada que ligue as duas coisas, a não ser a sua percepção da repetição. Pensa, por exemplo, em aulas de química, quando o professor fala para você, ó, esse composto mais esse composto dá esse composto porque o carbono tem quatro ligações e muitas vezes essas coisas não são explicadas por quê. Ele apenas escreve, ó, o carbono sempre tem essas quatro ligações. Ó, tal coisa sempre é assim. Estou usando exemplos bobos, mas é para você entender o argumento do Hume. E ao mesmo tempo que você tem essas discussões entre racionalistas e empiristas, na Idade Moderna você tem as primeiras discussões políticas, os primeiros a falar em direitos naturais. Então o Hobbes, cuidado, o Hobbes não diz no Leviatã que o homem é mau. Leia o Leviatã em vez de ficar lendo qualquer resumo ruim na internet. O Hobbes vai falar num homem que na verdade busca seus interesses. Um homem que na verdade busca a satisfação dos seus interesses. E é nessa busca de todos pela satisfação dos seus interesses que vem a guerra de todos contra todos e precisamos desse Estado forte nos controlando para evitar essa guerra. Mas veja, ele não diz que o homem é mau, ele diz que o homem tem medo de morrer e por isso o homem busca a satisfação dos seus interesses. E assim ele defende a ideia de um Estado absoluto para conter isso. Da mesma maneira que Hobbes não disse que o homem é mau, leia o discurso sobre a origem da desigualdade. Eu estou dizendo isso para vocês do Rousseau. O Rousseau não diz que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Pelo contrário, pega o discurso sobre a origem da desigualdade do Rousseau e abre. Lá você vai ver o Rousseau dizendo, vou até deixar depois aqui embaixo para vocês esse trechinho, lá você vai ver o Rousseau dizendo que o homem, na verdade, na natureza, não é bom nem mal. Você só pode falar em bom selvagem se for no sentido de inocente, mas não no sentido de bondade. O homem natural não tem os conceitos de bom ou mal. Tudo isso vem com a criação da sociedade, com a criação da propriedade, e aí vem a disputa, e aí vem esse tipo de coisa. Locke, diferente do Rousseau, diferente do Hobbes, Locke vai falar num homem natural com direitos, vida, liberdade, igualdade, propriedade privada. Rousseau vai dizer que na natureza não tem propriedade privada porque na natureza a gente não tem conceitos de meu e seu. Então a propriedade não pode ser natural porque a natureza é anterior à linguagem. É só no contato com outros seres humanos, na sociedade, que criamos a ideia de meu e seu na visão do Rousseau. Na visão do Locke, não. Na visão do Locke, como? A sobrevivência é uma necessidade natural, o trabalho é uma necessidade natural e por consequência do trabalho a propriedade é natural e a ideia do Estado é garantir essas coisas. Então a ética política nesses autores será bastante diferente. O Hobbes defendendo o Estado absoluto, o Locke defendendo o Estado liberal que protege esses direitos e se o Estado não proteger esses direitos podemos derrubar o Estado. E Rousseau falando que o homem natural é estranho. Há interesse, propriedade, bem e mal. Não há isso na natureza. São criações, problemas sociais e a única maneira de resolver os problemas sociais decorrentes da propriedade, decorrentes da desigualdade é por meio de um Estado democrático garantido pela vontade geral. Embora o Rousseau diga também que a democracia perfeita é impossível. O Rousseau diz, de novo, vai lá e lê o Rousseau em vez de pegar resumos ruins da internet. O Rousseau diz no contrato social que a democracia perfeita é impossível, é uma propriedade dos deuses, mas devemos buscar a melhor que for possível. Ele fala isso no contrato social. Bom, então a Idade Moderna é um período bastante fértil na história da filosofia. A nossa distinção clássica é assim, séculos XIV, XV e XVI. Sempre simplificado nessa aula, tá bom? É o Renascimento. Século XVII, nós temos Descartes, nós temos Hobbes, nós temos a emergência do Locke, a linguagem dos interesses, os direitos naturais, a tal da querela dos antigos e modernos, quando os modernos começam a falar que eles superaram os antigos no século XVII. E não apenas estavam recuperando os antigos, como alguns diziam no Renascimento, embora alguns já falavam no Renascimento de superar os antigos. Mas no século XVII, fica mais claro a ideia de que superamos os antigos, a ideia de progresso. E aí chegamos ao século XVIII, conhecido como o século do Iluminismo. E a grande expressão desse século é Kant, no texto, que é esclarecimento, falando sobre como o uso público da razão nos levará à maioridade. Não é o uso da razão, como vocês às vezes falam. É o uso público da razão, o uso da razão no espaço público, da discussão, do debate, nos levará a uma maioridade intelectual. A razão nos libertará, a razão nos levará ao progresso. Isso está na obra do Kant. E Kant vai tentar superar a dicotomia entre racionalismo e empirismo. Se os empiristas dizem que as ideias vêm das sensações e os racionalistas falam em ideias inatas, o Kant vai falar que as ideias vêm sim das sensações, mas elas são incompreensíveis sem você enquadrá-las em categorias, como, por exemplo, o tempo e o espaço. O tempo e o espaço são as intuições do tempo e do espaço. O tempo e o espaço são essas intuições nas quais a gente enquadra essas coisas que vêm dos sentidos para assim torná-las passíveis de serem entendidas pelo nosso intelecto. Você não aprendeu pela experiência o que é o tempo e o espaço. Você não consegue descrever o tempo e o espaço. Se eu te peço para pensar no espaço, você só consegue pensar no espaço colocando ele num espaço maior, portanto, você não consegue pensar exatamente no espaço. Mas você enquadra as coisas do seu pensamento no espaço. Você não pensa nada fora do espaço. Acabei de te explicar. Nada fora do tempo. Você tem essa dificuldade. Você, claro, pode fazer perguntas sobre coisas que estão fora do tempo e do espaço, mas você não conseguirá respondê-las. Ou seja, a nossa razão é limitada. Tudo que a nossa razão conhece é o que a nossa razão é capaz de conhecer, que são os fenômenos. Fenômenos são as coisas tais quais aparecem a nossa razão. Númenos são as coisas que estão para além da nossa possibilidade de compreensão. Então, esta reflexão que eu fiz um resuminho aqui é a tal da revolução copernicana da filosofia. Porque Kant, em vez de se perguntar como é que o homem conhece as coisas, começa a tentar entender como é que funciona o nosso próprio conhecimento. Bom, e aí que no campo ético Kant também faz uma revolução ao dizer primeiro que a ética não pode ser baseada na natureza. porque se a ética for baseada na natureza não somos humanos. O humano é caracterizado exatamente por conseguir conter o que está na sua natureza. Eu tenho vontade de bater em alguém, a vontade é natural, mas eu vou decidir não bater, porque eu acho isso errado. Então, a ética não pode ser baseada na natureza. A ética é baseada na repressão sobre essa natureza. Por isso que a ética tem que ser um dever, ou seja, um imperativo. e a ética não pode ser baseada na ideia dos fins justificarem os meios, porque se cada um na sociedade pensar que os fins justificam os meios, aí sim que será a guerra de todos contra todos. Para um valor ser ético, ele tem que valer para todos os outros. E daí a ideia de ser um valor universal, categórico, um dever universal, um imperativo categórico. É uma ética baseada no dever e na universalidade. Vamos ler os imperativos categóricos. Primeiro, lei universal, haja como se a máxima de sua ação devesse tornar-se através de tua vontade uma lei universal. Veja, não é a ação, é o princípio que rege a ação. Então sempre que você for agir, que este princípio seja universalizável. É bem fácil de entender esse imperativo categórico. É fácil entender este primeiro imperativo categórico, porque este primeiro imperativo categórico está pensando aquilo que a sua mãe já te falava. Você joga um lixo no chão e fala para a sua mãe, mãe, é só um lixinho no chão. Aí a sua mãe te responde, filho, se todo mundo fizer o lixinho no chão, o mundo se tornará um grande lixão. A sua mãe estava te ensinando o Kant. Ela estava dizendo, filho, se o princípio que rege a sua ação for universalizado, será um caos. Portanto, seu princípio não é moral. Segundo o princípio do imperativo categórico, fim em si mesmo, age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como um meio. quer dizer, o homem não é um meio para nada, o homem é a finalidade de todas as coisas, então você não vai destruir um homem em nome de um ideal. Pelo contrário, os ideais têm que preservar a vida humana. Terceiro, legislador universal ou autonomia, age de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesma ao mesmo tempo como um legislador universal através de suas máximas. Então perceba, ideias de ética baseada na natureza ou éticas baseadas nas consequências, ah, é bom aquilo que tem consequências boas por mais que tenha meios ruins, tudo isso o Kant rejeita. Por isso que como caiu no Enem dois anos atrás, Kant é um anti-utilitarista. Os utilitaristas são, como por exemplo Stuart Mill, John Mill e o primeiro deles o Jeremy Benton, vão dizer que o valor da ética deriva das suas consequências. Está que algo é ético, se este algo fazer bem ao maior número possível de pessoas. E Kant diz que isso nos levaria a uma desgraça. A ética tem que ser baseada no dever e na universalidade, o imperativo categórico. Depois, no século XIX, agora já saindo do luminismo e entrando no século XIX, teremos novas visões sobre a sociedade, sobre o indivíduo. Primeira coisa, um advento mais forte da subjetividade, da individualidade, coisa já em gestação lá no Renascimento, mas que só ganha contornos nítidos no século XIX. E é aí que você entende, por exemplo, o advento da psicologia como ciência, com Freud, depois vem o Jung, depois no século XX o Lacan, quer dizer, uma nova abordagem do ser humano. Ao mesmo tempo, você tem o Schopenhauer, que é um pensador, de alguma certa forma, influenciado pelo romantismo alemão, e um pensador que vai falar, no Schopenhauer, ele influencia muito a psicologia. É um pensador que vai falar no fundamento irracional das nossas ações racionais. Quer dizer, o Schopenhauer vai falar sobre como ações que são justificadas racionalmente, na verdade são baseadas num fundamento irracional que rege todas as coisas, que é o que ele chamará de vontade. E na esteira de Schopenhauer virá a obra de Nietzsche. Nietzsche, que fará uma grande crítica aos valores como eles estão constituídos, à metafísica como ela está constituída. Nietzsche que dirá que o mundo inteligível do Platão é baseado em algo que não existe, no nada. Então, o Platão ergueu toda uma filosofia baseada em algo que não existe, como os cristãos, na visão do Nietzsche, teriam feito também, erguido toda uma moralidade em cima de Deus, reprimindo seus corpos por um conceito que na verdade é vazio. Vazio? Nada. Ni riu. Então, para o Nietzsche, o platonismo, para o Nietzsche, o cristianismo, são religiões nilistas, uma vez que elas são baseadas em coisas que não existem e uma vez que elas negam a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso espírito dionisíaco. A filosofia também, ao valorizar o Apolíneo, ou seja, ao valorizar aquilo que é o racional, que é a medida, que é a ordem, que é o equilíbrio, a filosofia acabou matando a nossa vida. Mas a gente fala que o Nietzsche é um nilista ativo, por quê? Porque ele entende o nilismo da nossa civilização, mas ele propõe uma transvaloração dos nossos valores. Ele propõe que a gente entenda os valores que fundamentam os valores, o nada, para que criemos novos valores mais ligados à nossa vida. Por isso que falamos do nilismo ativo. constata o nilismo da sociedade para criar novos valores, não para a gente ficar dizendo que tudo é o nada e etc. Nietzsche é um filósofo da vida, da felicidade, da afirmação. Agora, lembra que o Kant, o Schopenhauer e o Nietzsche estão explicando as coisas pelas ideias? Lembra que o Kant dizia, de alguma maneira, que as nossas ideias sobre a realidade, a nossa consciência, determina um pouco de como a gente apreende a realidade? Aí vai vir o Marx dizendo o oposto. Não, não é a minha consciência que determina a minha existência. É, na verdade, a partir da minha existência material que vem a minha consciência. Por isso que associamos a Karl Marx o materialismo histórico. Ou seja, primeiro existe a realidade, depois a minha mente. Então não é a minha mente que molda o real, mas as condições objetivas do real que montam a minha consciência de alguma maneira. Claro que não é uma coisa passiva, não é uma coisa determinista. Não é que a realidade tal como está determina a minha consciência num sentido determinista da expressão. É num sentido dialético, claro, uma coisa influencia a outra. Mas primeiro vem a realidade, depois vem a minha mente. E disso vai emergir a ideia de uma transformação dessa realidade como condição para transformar as estruturas da minha mente. Isso é o materialismo histórico dialético em resumo. Uma maneira de você entender Nietzsche erroneamente e também entender Foucault erroneamente é você achar que para ambos não existe a verdade. Muito cuidado, e como vocês leem muitos resuminhos e não vão no original, às vezes vocês cometem esses equívocos. Não é que para Nietzsche e Foucault não existe verdade, é que para Nietzsche e Foucault a verdade, o conhecimento de uma época, e o Foucault vai usar o termo episteme, ele depende de uma estrutura linguística, quer também uma estrutura de poder determinada num período. Tem um exemplo que eu gosto de usar com meus alunos, que é um exemplo bastante interessante, embora não seja exatamente o que eles estão falando, mas dá para você entender a minha ideia aqui. quando a Rainha Elizabeth era a rainha da Inglaterra no século XVI, apareceu alguém para a Rainha Elizabeth oferecendo uma máquina de fiar, que é uma coisa que depois vai ser da Revolução Industrial. Nossa, professora, então podia ter começado a Revolução Industrial ali? Não podia. Por quê? A Rainha Elizabeth achou aquela máquina de fiar um absurdo. A Rainha Elizabeth proibiu e prendeu o cara que ofereceu a máquina de fiar. A Rainha Elizabeth falou, não, se tiver essa máquina aí, não existia esse termo máquina na época, mas se esse troço aí for aplicado aqui, isso vai criar desemprego, isso vai criar vários problemas. Se hoje, no século XXI, alguém oferecesse uma máquina nova e mais eficiente, a gente ia abraçar essa máquina, aplicar, as empresas iam adotar e assim por diante. Quer dizer, estou usando o exemplo simples, e estou explicando de maneira simples, mas para entender que cada época tem uma concepção do que é certo e errado, da verdade, isso depende de toda uma estrutura linguística de valores que envolve poderes também. E aí vem essa ideia de episteme, de que a verdade depende de uma estrutura de uma época. Não é que a verdade não existe, é que a verdade tem uma história. Então não existe uma ciência. Existe a ciência tal qual é pensada em cada período. E aí o Foucault, na história da loucura, usa como exemplo, por exemplo, no passado, homossexuais, homossexuais, o que chamamos hoje de homossexuais, serem considerados loucos, serem considerados doentes. A maneira como a ciência ao longo da época cria as verdades sobre as coisas, que não são nunca absolutas e nunca independentes do tempo. A própria questão da homossexualidade, que é um termo que a gente usa muito hoje, discute muito hoje, para outros povos isso simplesmente não existia. Esse conceito, essa ideia de classificar os sexos é uma invenção do século XIX, na verdade. Havia condenações à sodomia, mas não havia a tentativa de classificar. Isso é uma coisa que tem a ver com o espírito científico do século XIX. Então entender como episteme depende de um contexto linguístico específico. Aí se você pegar, por exemplo, o textinho do Sartre, muito pequenininho, o existencialismo é o humanismo, lá o Sartre vai dizer que a existência precede a essência e que isso é a base da filosofia existencialista. Ou seja, não há uma essência humana que determina a sua existência. Veja que é o oposto do que o Platão falava lá no começo da aula. Quer dizer, a nossa existência é o que constrói a nossa essência. O homem é um ser desamparado, o homem é um ser que tem que construir a si próprio. Caiu isso já no Enem. Como o homem tem que escolher o que ele quer ser, mas o homem vai morrer um dia, não dá para o homem escolher tudo. Então, eu, Daniel, gostaria de estudar todas as coisas do mundo porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tenho muita curiosidade de saber as coisas, mas a verdade é que eu vou morrer daqui a algumas décadas ou antes. Espero que daqui a algumas décadas. Como eu vou morrer, eu não tenho tempo de estudar tudo, então eu tenho que fazer escolhas que implicam renúncias. E estas renúncias que derivam das minhas escolhas são condições humanas. Por isso que a condição humana é uma condição de angústia. O Enem colocou lá um texto do Shakespeare, ser ou não ser, a angústia do Shakespeare para relacionar com esta visão existencialista. Aqui, de novo, não começa com Sartre. Como eu falei agora há pouco, aquela coisa da ética política não começa com Maquiavel. Você tem, por exemplo, no século XIX, o Kierkegaard. Embora o Kierkegaard ainda não tenha caído no Enem, mas o Kierkegaard já fala numa angústia dessa condição humana. O Kierkegaard é um existencialista cristão e ele vai colocar a fé, ele tem o termo salto da fé ou salto na fé, como seria a tradução mais correta, como a solução para essa nossa angústia. Deus, como uma solução para essa nossa angústia que é a condição humana, aí você vai ter a Simone de Beauvoir. Veja as aulas aqui da professora Renata sobre a Simone de Beauvoir, falando sobre como a posição masculina, a posição feminina tem muito a ver com essa ideia de construção também. E aí, no contexto da Segunda Guerra Mundial, aparecem autores como Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, que são muito interessantes porque eles são extremamente críticos do estalinismo, da União Soviética, mas eles são de esquerda, também críticos, portanto, do capitalismo. E a Escola de Frankfurt ficará, é, pasma, pelo seguinte fato, toda a nossa história da filosofia, dá uma olhada aqui nessa aula de hoje que a gente fez um resumão, resumão, resumão da história da filosofia. Veja, a razão, a discussão, teoricamente era para nós hoje, com o avanço da razão, das ciências, da filosofia, estarmos vivendo um paraíso, com tanto conhecimento, tantas coisas. Entretanto, o que eles viram em sua época foi o contrário disso, foi a Segunda Guerra Mundial. Eles eram pensadores marxistas de origem judaica, embora marxistas heterodoxos, críticos da União Soviética, e eles tiveram que fugir para os Estados Unidos, e aí, de lá nos Estados Unidos, surge a expressão Escola de Frankfurt. Então, eles tiveram que fugir para os Estados Unidos. Então, eles se perguntaram como que na história da nossa filosofia, o progresso se converteu no seu inverso, na barbárie. Como que o progresso da razão terminou com a Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, e eles vão ter uma noção de que esta nossa razão, ela tem, da maneira como ela se desenvolveu na história do Ocidente, ela tem um caráter instrumental, um caráter até, de alguma maneira, totalitário, de reprimir a nossa natureza, de reprimir outras formas de vida, em forma de, em prol de projetos específicos. E o socialismo soviético não rompeu com isso. Ele lembra da industrialização, depois dos massacres que aconteceram na época estalinista. A União Soviética, por mais que se dissesse socialista, manteve essa lógica ocidentalizante de uma razão que destrói a natureza exterior a nós e a natureza interior a nós em nome de projetos de poder, de uma razão totalitária e instrumental que não admite outras formas de conhecer o real, que desencanta o mundo e que é assim, de alguma maneira, e aí há uma articulação com a teoria do Freud, reprimindo instintos, reprimindo o nosso inconsciente da vazão a coisas totalitárias de alguma maneira. Então, há na nossa sociedade, por meio desta repressão intensa que a razão exerce sobre outros campos da vida humana, um potencial, uma latência totalitária na sociedade teoricamente liberal e democrática. Nesse sentido, da década de 1970 para cá, tem uma discussão se a modernidade, isso que teria começado lá nos séculos 14, 15 e 16, avançado no 17, e se o consolidado no 19, essa visão de mundo moderna, do progresso, da razão, se ela teria acabado e se nós seríamos hoje pós-modernos. François Lyotard fala numa pós-modernidade, ou seja, numa época pós-moderna onde os homens estão descrentes das metanarrativas, ou seja, das grandes narrativas de progresso, de redenção, de futuro utópico, socialista. Nesse sentido, as pessoas descrentes do futuro também passam a descrer no poder do passado de explicar o presente e transformar o presente e passam a se confinar no eu, no individualismo. Sem grandes projetos para o futuro, elas se contentam com projetos pessoais, elas se concentram no indivíduo. Ou como disse dois filósofos recentemente, num livro chamado A Nova Razão do Mundo, o homem passa a tratar a si próprio como uma empresa. Passa a tratar a si próprio como uma empresa. as utopias são meramente pessoais, meramente negativas no sentido de as pessoas dizem, ah, minha utopia não é o racismo, minha utopia não é a homofobia, tudo bem, mas utopias negativas porque elas dizem não as coisas, mas sim ao quê? O que você tem de positivo? Positivo não no sentido de bom, positivo no sentido de mais, de acrescentar. Outros vão falar, por exemplo, como Bauman, em modernidade líquida, ou seja, haveria uma modernidade sólida com projetos para o futuro, com visões sólidas da realidade, mais atreladas, mais consistentes e nós veremos hoje numa fluidez maior das relações, numa liquidez maior de todas as coisas. Será que isso é verdade? Ou será que essas ideias de pós-moderno ou de modernidade líquida, seja lá o que for, são baseadas em idealizações erradas sobre o passado? Que é uma discussão que a gente tem bastante. Será que quando eu falo hoje que a família está desintegrando, desintegrando, será que eu não estou, na verdade, me baseando numa visão falsa da família no passado? Será que a família no passado não era, na verdade, muito violenta, havia muita traição, problema, e na verdade, quando eu digo que hoje se desintegra, eu tenho uma visão errada do passado? Será que quando eu falo que hoje as utopias morreram e nós estamos inseguros, eu não estou me baseando numa ideia de que no passado as pessoas eram seguras e tinham visões sólidas e na verdade a coisa não era bem assim? Bom, então essa foi a nossa última aula da série Ninjas do Enem, produzida por nós aqui do Se Liga Nessa História. Tenho certeza que ela ajudou vocês muito, tenho certeza que ela clareou vários dos conceitos importantes para a sua prova. Bom, lembra sempre de respirar fundo, lembra sempre de ter calma, você já fez a melhor preparação, lembra sempre de que nós estamos juntos para essa prova que está chegando aí. Desejamos a vocês todo sucesso, lembre-se que aqui embaixo nós temos o link para o simulado, não deixa de fazer, não deixa de se preparar. Boa prova a todos, tamo junto! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri